7 e meia da noite Você pode me odiar, mas eu te amo E sempre vou amar Como vocês se atrevem Dar o papel principal pra minha meia parente Que acabou de aparecer do nada Isso é ridículo Quem autorizou filmarem sem mim Totalmente ridículo Mais uma vez eles se recusam A reconhecer o seu talento Então eu vou te dar o poder de mostrar Quem é a verdadeira estrela de Paris E aí, tá pronta pra uma viagem No Expresso Banana? Banana Bombão, pega ela! Zoey Lee, esse é o Miraculous da Abelha Que te dá o poder de imobilizar o oponente Você vai usá-lo para o bem maior Assista a este episódio duas vezes seguidas